O que de fato aconteceu naquela noite fatídica aqui e você quase perdeu sua vida? A coisa foi muito séria, né, gente? Hoje a gente, eu tô aqui, como a Antônia falou, praticamente uns 40 dias depois do episódio, agradecendo a Deus por essa nova oportunidade, porque eu realmente nasci de novo. Eu fui bem responsável, Antônia, eu fui bem responsável misturando o álcool com uma medicação pra dormir. Essa medicação é de conhecimento público, que ela tem efeitos colaterais, só que eu, na verdade, tomei ela por engano, depois de ter tomado duas doses de vodka, achando que era um outro remédio, peguei no escuro da minha irmã, enfim, que tem prescrição médica pra isso, mas eu não tinha. E acabei tendo efeitos seríssimos, né, de sorambulismo, de não lembrar o que tava acontecendo, de ter algumas visões, alucinações, eu não me lembro exatamente do que aconteceu, eu já disse isso em outros lugares e é um fato. As coisas ficam muito embaçadas, muito turbulento. É, não dá. O Rivotril faz com que você ir misturando com álcool, é um coquetel, um molotov, que te faz esquecer tudo e você... É. E aí, eu vivi isso, então, assim, o que eu acho que é importante, hoje a gente tá aqui pra falar disso, é da seriedade de você não se automedicar, né, de você não misturar o álcool com bebida e também não se automedicar. Às vezes você fala assim, ah, não, vou tomar esse medicamento mesmo sem beber.